A gente fazia um negócio muito parecido no Nubank Que são, eu não lembro qual que é a metodologia São sete princípios, assim Que cada reunião que você faz, você faz um check-in Mas é um check-in, é sobre você Como você tá se sentindo, maluco? Faz seu check-in, como você tá se sentindo? Pô, tô me sentindo isso, pô, aconteceu isso na minha vida Amém, porque lá era inglês, né? Tô dentro Terminava a reunião, precisava sair, você fazia I'm checking out Às vezes você precisa sair mais cedo, etc Isso faz com que você sete o seu modo de presença Pra aquela reunião E você sabe que você tá mais delicada hoje Porque você, aconteceu alguma coisa com você Pô, o Perini tá empolgadaço por causa disso Superst tá empolgadaço porque ele fechou o negócio Pô, o Toledo tá passando por uma dificuldade Você já calibrou o nível da reunião Você já sabe como você vai conduzir aquilo Como lidar com cada um, né? Porque, e isso é legal a gente falar Porque eu acho que tem inovação Tem um, tem um, algo em comum a todos Vem das pessoas E a gente precisa saber separar O que que é inovação isolada na mão de uma pessoa Na inovação em grupo Porque quando a gente tá falando de grupo No seu caso, que você tá falando Vocês aqui que tem um monte de gente Você trabalhar sozinho é a coisa mais fácil do mundo Bota aqui 15 pessoas Pra detalhar um problema E pensar em soluções possíveis Ninguém vai concordar na solução É um primeiro ponto, né? Começa daí Por isso que tudo que a gente fala hoje No Silicon Valley De como organizar as empresas É sobre relações humanas Como a gente bota seres humanos diferentes De histórias diferentes Diversos Pra trabalharem num problema em comum Como você se apaixona pelo problema E você consegue trabalhar com pessoas Que pensam diferente de você E isso não é trivial Porque a gente foi programado Pra ser resistente O próprio Brasil, né, cara A gente faz um monte de merda Não, mas eu não fiz Lá em casa Cara, caiu um negócio Quebrou no chão A primeira reação Da nossa secretária lá É falar Não fui eu Eu falo Não tem problema Pode ser você Pode quebrar 10 mil vezes Não tem problema nenhum Só que isso tá instalado na cabeça dela A bios dela A bios dela tá instalado Que aquilo ali não pode acontecer Que senão ela vai ser demitida Entendeu? Então, inovação tem muita relação com isso Eu entrevistei semana passada Um cara que ele faz Muito bem inovação Ele criou um Segway Segway, pra quem não sabe É aquele negocinho Que os seguranças andam no shopping Ele criou o Segway Ele desenvolveu o hardware De um Segway Um Segway Ele é brasileiro esse menino Ele acabou de desenvolver Uma prancha de surf Que flutua na água Ele é um engenheiro de hardware Toda prancha de surf flutua na água Mas a dele flutua mesmo Não encosta na água Ah, fica acima da água É, ele tem uma Eu falei, essa inovação é óbvia Ele tem uma propulsão Ele tem uma propulsão Que faz com que a prancha Fique 60 centímetros Acima da água Nossa, é bacana Inclusive o slogan é Flutua Mesmo Por que eu coloquei o exemplo dele especificamente Esse menino é extremamente inovador Ele não fez nada de diferente Que alguém já não tenha feito Mas ele construiu do zero Então ele já foi inovador por si só Ele foi trabalhar, sabe aonde? Na Yellow Yellow dos patinetes Foi pra China Pra desenvolver o patinete elétrico Da Yellow Só que ele descobriu Que ele é bom do zero ao um Ele é bom em construir o começo Ele não é bom de operar Então a gente Esse negócio que a gente tava falando aqui A gente precisa entender Quais são Qual é o nosso papel Na inovação O seu papel É levar do zero ao um Ou do um ao dez Porque isso faz toda a diferença Você bota a pessoa errada No problema Errado Vai sair tudo errado E ela tá E ela vai dar o máximo dela Você não vai conseguir usar a solução Porque é a solução errada E ela vai ser muito Frustrada Frustrada, triste Traída Porque eu dei o meu melhor E o Bruno tá Não tá nem aí pra mim Pro meu trabalho Era eu Você passou por isso? A vida toda, né? Eu sou disléxica Tentava ler Toy Story Não dava Eu sou disléxica Tentava passar no concurso público Não conseguia Sabe aquela instrução Na prova do Enem? Leia primeiro toda a prova E depois comece a resolver Eu nunca li Eu nunca li toda a prova Eu nunca li todo o Enem Porque eu tenho dificuldade de ler Então eu leio mais devagar Depois a gente descobriu Que quem tem dislexia de fato Tem tipo uma hora a mais Pra fazer a prova É porque eu não tinha o diagnóstico na época Eu não tinha o diagnóstico na época Eu fui diagnosticada só com 28 anos Então eu não sabia Se eu tivesse Eu levaria lá e falava Gente, então eu preciso de uma Ou alguém pra ler a prova pra você Porque já que a gente tá falando da dislexia Inclusive a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso Porque toda vez eu falo E aí o pessoal Ai, fala mais Porque eu quero Será que eu sou disléxico, né? E tem muita gente Mas não é tanta gente Assim às vezes você só é burro mesmo Mentira Fica essa mensagem inovadora pra você Inspiradora Inspiradora, na verdade Tô zoando Não, é porque tem outros déficits de atenção De aprendizado Não é só esse Você pode ter vários combinados Eu só tenho dislexia O que é muito comum é o TDAH, né? Que é déficit de atenção mesmo Que a pessoa não consegue se concentrar Eu consigo, normal Mas enfim Por que eu comecei a falar isso? Eu não lembro Porque o Marcelo falou Você pode ser a pessoa que leva de 0 a 1 Sim De 1 a 10 Do 10 a 100 E aí, falando sobre a dislexia, né? Eu tenho dificuldade em aprendizado Mas o meu cérebro Ele busca outros caminhos Pra chegar a conclusões iguais A de uma pessoa normal Então eu chego à mesma conclusão Às vezes de forma mais inovadora E melhor Eu enxergo às vezes coisas diferentes Do que uma pessoa normal E eu acho que as pessoas Às vezes botam, né? Lidam com todo mundo igual Como a gente tinha falado aqui E por muitas vezes Eu tenho um irmão Que é super inteligente Tradicional É a inteligência mais tradicional Que é a do Bruno É muito bem em prova Tudo É muito bom No que ele se propõe a aprender Ele fez a man também Fez a mesma turma que eu Bem classificado Igual o Bruno Foi o primeiro Ele foi o sexto, né? Da artilharia Caramba Só que ele foi o sexto Estudando nada Eu fui o primeiro Me matando Então veja Eu sou a pessoa Que está sendo comparada Com esse tipo de inteligência, né? Então era muito ridículo pra mim Eu sempre me senti burra Até descobrir que eu tinha um déficit de aprendizado Até ver que não era uma questão De que ela não tinha inteligência Era só que a gente estava colocando a pessoa Certa no local errado, né? Como é que ela vai fazer um bom trabalho lá? Mas tem um detalhe que é o seguinte A nossa sociedade Está acostumada a valorizar pessoas que Falam bem Se você não fala bem Você está fora da sociedade Até pra investir em startup assim Exatamente Você não sabe fazer um pitch Cara, esse pitch foi terrível Não é porque você não sabe fazer o pitch Que eu não sou um bom executor Então a sociedade ainda precisa shiftar Pra aprender a valorizar O pitch é essa apresentação de vendas, amor Eu sei o que é pitch Mas as pessoas poderiam não saber A gente precisa valorizar as pessoas diferentes Os introspectivos principalmente Porque a gente que trabalha no mundo digital Tem muita gente que é introspectiva Que gosta Cara, eu gosto de conversar com o computador Eu não gosto de conversar com os seres humanos E está tudo bem Se ele for Essa pessoa for muito boa nisso Vamos valorizar isso Mas vamos aprender A trazer pessoas diferentes Porque elas trazem atributos diferentes Eu lembro num caso específico do Nubank Que a gente tinha um deficiente visual Na empresa E a gente começou a trabalhar num produto Durante o tempo que você ficou lá Quantas pessoas chegaram a trabalhar no Nubank? Cara, quando eu saí A gente tinha 1.300 pessoas Já era bem grande Já era bem grande Eu tinha entrado com algumas centenas E saí com mais ou menos 1.300 Pô, a gente estava discutindo Ideação, problema lá Específico, desafio Na primeira validação Que a gente foi no deficiente visual Ele falou Tá tudo cagado Isso não funciona pra mim Não tinha como resolver o problema Pra ele E ninguém pensou nisso Então você para pra pensar Que a diversidade Traz uma riqueza muito grande Porque senão a gente fica falando aqui Pô, todo mundo gosta de podcast Vamos falar de podcast Mas o que tem em volta de podcast? O que mais que a gente pode falar Sobre esse universo, né? Então a sociedade exclui muita gente Que poderia estar dentro Fazendo coisa diferente Pensando diferente Inovando Mas não faz Por quê? Porque é repreendido Assim como a Lu Se sentia mal Em algumas situações Tem um ponto muito bom Sobre isso, né? Traduzindo aqui Ou tentando resumir O que a gente falou até agora Sobre Como ser mais inovador O Pedro trouxe essa questão Dos valores, né? E aí depois Falou da questão da meditação Do foco Você falou que no Nubank Faziam isso Pro cara entrar pra reunião Setado já Falando, ó Deixa seus problemas lá Faz teu check-in E entra Você falou das pessoas E eu concordo absolutamente Porque tem um economista Que eu gosto muito O Hayek Que ele já falava, né? Que o conhecimento Está disperso na sociedade Então, por melhor que você seja Você não tem todas as respostas Porque ninguém tem, né? O conhecimento Ele está disperso Então se tiver equipe E uma equipe diversa Com certeza ideias novas vão surgir Até falei pro Thiago Quando a gente estava sentando Numa reunião Aliás, era um podcast uma vez Aí tinha um pessoal de finanças Aí tinha um cara Que era tradicional Fez economia E virou analista Aí tinha ele Que foi agente autônomo Eu era militar E estava lá Aí eu falei Bom, eu acho que eu penso De uma maneira diferente de vocês Porque eu tenho uma formação diferente Se eu fizesse economia no INSP E ele tivesse virado analista Nessa rodinha A tentação, assim Pro pensamento de uma nada Seria fortíssima Porque todo mundo muito parecido Muito igual Agora quando você traz um cara de fora O cara de fora fala Não, eu penso diferente por esse assunto E quando ele dá aquela visão Todo mundo, nossa Porque eu acho que Uma das coisas pra inovação Na minha opinião É você ter um background De outra área E às vezes você viu Coisas que deram certo Em outra área E você pode trazer pra sua área agora O que pode não ter nada a ver Com tecnologia Mas pode mudar o seu negócio Aquilo que você fala É diferenciação É isso aí É isso aí Tchau.